Sem Jesus Todo mal que está fora Está querendo nos pegar Mas com Jesus nós estaremos livres É só cantar O corona está matando Mas Jesus está dando vida Para todos que creram viver É uma prova pra todos nós Que cremos no Senhor Não ficar em casa não Vire ao templo ou para o Senhor Eu amo Jesus demais Eu sei que Ele ama-me também É por isso que estou aqui Só falando dele o bem E eu amo Jesus demais E eu sei que Ele ama-me também É por isso que estou aqui Só falando dele o bem Quantos que estão morrendo Neste mundo sem Jesus Mas quem anda como o Mestre Estará seguro Jesus está muito triste Com quem está morrendo Porque não está crendo Para viver O mundo está seguindo Para o momento mais difícil Porque não há proteção É só Jesus Senhor que é tão bondoso Senhor que é tão bondoso Ainda está avisando Não fiquem despercebidos Morram e vivam Morram e vivam Eu amo Jesus demais Eu sei que Ele ama-me também É por isso que estou aqui Só falando dele o bem Eu amo Jesus demais Eu sei que Ele ama-me também É por isso que estou aqui Só falando dele o bem É por isso que estou aqui Só falando dele o bem